E hoje ele levantou com a carne, com vontade de fazer gozação com a cara da gente. Mas ele tá bonzinho hoje, não tá? Tá, tá felizinho, quer tomar uma cervejinha, né? Será que eu fui por causa disso? É, não, antes de ontem. Quinta-feira também. Começou na quinta, já começou ontem. Agora parece que todo dia. Aí começou na quinta-feira, no fim do dia. Ia ser uma cervejinha, toda quinta-feira a gente ia tomar uma no fim do dia. Agora já começou a tomar uma no fim do dia, todo dia. Agora hoje, já quer tomar de manhã. Ou seja, não tá respeitando. Ele não entendeu que ele quase perdeu o rim, ele não entendeu ainda. Ele precisa lembrar pra coisa, então... Não pode esquecer, não. É. Ainda não tá 100%. Não tá 100%. Olha lá. Começa a mexer as perninhas, bater a mãozinha. Como, tipo assim, macaca é 17. Eu vou tomar e acabou. E o sorfejo? Fala que tá um sucesso lá em São Paulo. O sorfejo tá um sucesso. Lá em São Paulo, o sorfejo tá, ó... Maravilha. O senhor acredita, cara? É uma coisa que alguém vai lembrar. Eu tenho uma irmã, um cunhado e duas sobrinhas que tá lá em Nova York, lá. A sua própria tem dois anos, tá morando lá. Elas e eu... O Rorado? O Rorado lá. Fala do sorfejo. Você vê? A irmã, tá longe, hein? Tá do outro lado do mundo, lá. Todo dia a gente se fala... Ah, mas sabe o que eu admiro? Eu sou músico profissional. E quem faz sorfejo é só música. O profissional faz. Eu tenho entendido a música pra poder fazer sorfejo. Agora, nem tantos artistas que existem no mundo, não vamos falar que é o Brasil, no mundo, nenhum cantor, músico, nem foi fazer um sorfejo. Nunca fizeram. Nunca foi feito. Eu nunca ouvi falar. Só o senhor. Como é que é, hein? Pra mim ficar feliz. Pegou o que eu vou falar no mundo inteiro isso aí. Fica bem feliz, se sente bem importante. É. É isso aí. O senhor sabe o que é o sorfejo? Eu conhecia através do senhor, mas eu não conhecia. Não conhecia. Ah, não? Eu vi e eu conhecia através do senhor. Mas eu não conhecia. Então, porque facilita a gente pra tocar. É? É. Porque a gente pega a partitura, vem a partitura.